Na costa alta de Lois, na cidade de Egin, há um antigo forte misterioso escondido em ravinas com uma profundidade de 100 metros em todos os lados. Mesmo os habitantes locais não sabem quando este forte foi construído e por que foi construído. Nunca houve uma investigação das autoridades para se descobrir a sua origem. O topo desta formação é plano, como uma pista de aeroporto. Ainda mais curioso é a enorme porta com moldura de pedra no meio do penhasco. Quem construiu? Com qual propósito? Ninguém parece deixar isso claro. Mesmo estando em ruínas, você ainda pode sentir uma aura magnífica e enigmática dessa estrutura. Hipóteses foram levantadas que seria uma construção do período antediluviano. Acredita-se que se...